Olá meus amigos, minhas amigas do canal O Paraíso Vocês estão vendo essas belas imagens né? Galinha da Angola Em algumas regiões conhece por Capote, Guiné Aqui no sertão de Alagoas nós conhecemos por Guiné Lindo né gente? Aqui no sertão de Alagoas E aí? Aqui no sertão de Alagoas E aí? Aqui no sertão de Alagoas Portanto senhoras e senhores que acompanham o canal O Paraíso Vocês estão assistindo essas belas imagens né? Galinha da Angola E como não poderia deixar o galo também apareceu aqui na imagem né? Lindo galo E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O cachorro ali! Estranho né? E aí? Se inscreva no canal. Senhoras e senhores que acompanham o canal O Paraíso. Vocês estão assistindo essas belas imagens. Galinha da Angola. Aqui é sem corte. Viu gente? Mostrando tudo da forma mais natural possível. Sem cortes. Música de fundo. Música de fundo. O que é isso? A galinha da Angola, o Guiné, ele bota o ovo seis meses, né? Aí, depois seis meses para, né? Passa seis meses sem botar ovo Aí ele fica colocando o ovo A galinha comum é uma duza, é doze, uma duza é aqui, é doze ovos, né? Quatorze, o Guiné não, ele põe, falar na linguagem popular do homem do campo Ele põe, ou seja, bota o ovo durante seis meses Aí passa seis meses sem colocar o ovo Aí volta, bota o ovo mais seis meses É bastante o ovo, viu, gente? Lindo, né? O cachorro, depois que eu se aproximar dele, ele parou de lado Onde ele tá ali? Onde ele tá ali? Veja, gente, que lindo A galinha da Angola no ninho Lindo, né, gente? A galinha da Angola no ninho Ó, saiu Ela saiu, ó, onde ela vai ali, ó Tava no ninho Vou mostrar pra vocês os ovos da galinha da Angola Esse ninho tem oito ovos, né? O ninho da galinha da Angola Bem, gente, vou encerrar o vídeo com essas lindas imagens O ninho da galinha da Angola Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho E até o próximo vídeo Se o bom Deus nos permitir O mundo que nada lhes vê Eita, menino que fizeram minha filha A vida, a cara do povo Amém? Tchau